A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, Tagos e a Câmara Municipal de Abrantes vão promover de 26 a 28 a 17ª edição da Feira Nacional de Docearia Tradicional. A iniciativa vai decorrer no largo 1º de maio e contará com 3 dezenas de doceiros a representar as iguarias de 11 distritos do país. Como novidades este ano, um licor de especiarias da Índia que conjuga vários produtos da época dos descobrimentos portugueses feito por um expositor do Sardual. Também a remeter para um Portugal de outrora, mas com paladar a transpor para o século XVIII são os doces baseados em receitas dos antigos conventos de Lisboa. Outra das estreias são os bombons de fico, preto, trazidos por uma doceira de Torres Novas cuja missão tem sido a de preservar a cultura desta variedade do fruto e que tem sido distinguida em vários concursos. Numa iniciativa dirigida à comunicação social realizada no passado sábado no Welcome Center de Abrantes. Maria do Sol Buquerque, a Presidente do Município Abrantino, apresentou o Sardame e falou da importância do mesmo no desenvolvimento do setor com a valorização dos produtos locais. É um evento sempre que é acolhido pela comunidade abrantina e pelos residentes na nossa região de Médio Tejo com grande satisfação e, portanto, no próximo fim de semana estaremos aqui em Abrantes para promover os nossos doces tradicionais. As minhas primeiras palavras são de agradecimento para os produtores de Abrantes, para os nossos doceiros que vão participar, que vão participar não só podendo divulgar, vender os seus produtos, mas que também vão participar nos workshops que vão ser realizados ao longo desta iniciativa. Dizer mais o quê? Que entendemos determinante que possamos cada vez mais afirmar este nosso potencial com base naquilo que é a nossa tradição, como é o caso das tigeladas, como é o caso da palha de Abrantes, que queremos certificar com o vosso apoio, porque é determinante também para ter uma chancela que seja diferenciadora. As broas dos santos, e estamos no fim de semana antes dos santos, na realização da feira, e que são tão importantes para todos nós. Mas dizia que se nos importa valorizar a doçaria tradicional, aquilo que é a nossa identidade, também nos importa valorizar os nossos produtos locais, que estão na gênese de muitos destes produtos, como é o caso do mel, que aqui deixo uma referência, mas depois temos que saber valorizar aquilo que são as inovações, os produtos diferentes que são criados com base em produtos locais e que fazem as delícias de quem nos prova e são um fator distintivo para a nossa economia local. E falo, por exemplo, de produtos diferentes, como são as compotas que são feitas dos sabores... como é que se chamam? Já fiz uma branca. Sabores de janela. Sabores de janela de sabores. Sabores de janela, mas não é. Sabores de janela de sabores. Que o ano passado nos presenteou com uma vasta gama de produtos, tendo por base as nossas frutas produzidas localmente, e que o ano passado, por exemplo, apostou num produto diferenciador que foi a uvada, o doce de uva sem açúcar e este ano fez uma compota de batata doce, também ela sem açúcar. E se cada vez mais as pessoas estão preocupadas também com o registro alimentar, que fazem, nomeadamente, tendo em atenção aquilo que é a ingestão por norma de produtos açucarados, é bom que outras ofertas comecem a aparecer também, no sentido de chegar a todos os públicos. E, portanto, congratulamos com estas alterações e com estas inovações que vão sendo feitas e que vão sendo divulgadas. Temos também um conjunto de atividades de caráter cultural e de caráter desportivo para podermos atrair mais públicos, chegar a mais pessoas, desde as visitas noturnas. E, por exemplo, gostava de destacar aqui, embora depois a Dra. Conceição fará o favor de falar do programa mais em detalhe, mas eu gostava de destacar que vamos visitar a Igreja da Santa Casa da Misericórdia e o Definitório, que recentemente recuperado num projeto muito, muito, muito bom, onde a Câmara se associou apoiando esta iniciativa, nomeadamente com uma atribuição financeira, mas depois as iniciativas de promoção da atividade física, porque se vamos todos, e vamos com certeza, com toda a propriedade, fazer excessos para poder provar aquilo que todos e todas estão a preparar para nos adoliciarmos, também vamos ter a oportunidade depois de fazer, no fundo, alguma atividade física como forma de compensar esses mesmos excessos. E, portanto, estamos todos e todas convidadas para estarmos em Abrantes, no próximo fim de semana, a partir de sexta-feira, das seis da tarde, no Jardim da República, contrariamente àquilo que era a nossa expectativa, que pensávamos fazer aqui embaixo, no Largo Primeiro de Maio, que tem estado em obras, e não o vamos fazer, porque a obra não ficou concluída como era nosso desejo. Neste momento, nomeadamente a parte ajardinada ainda não está completa e está muito fragilizada e importa que seja consolidada primeiro, antes de podermos utilizar este espaço. E o ano passado fizemos no Jardim da República e correu tão bem, e, portanto, não há como inventar, e vamos fazer lá em cima também. Claro que vão-me perguntar, e se chover? Temos um plano B e havemos de criar condições na mesma para as coisas correrem bem. Mas, com certeza que não, vem o verão de São Martinho e vamos ter a oportunidade de, não provavelmente com as temperaturas do ano passado, também não queríamos, mas gostávamos que com o sol, que torna estas iniciativas bem mais simpáticas e bem mais atrativas. A exposição O Palhinhas, História da Palha de Abrantes, que integra trabalhos das escolas do ensino pré-escolar e primeiro ciclo de Abrantes, e a 2ª edição Prémio Food Fab Lab, doceria tradicional, compotas, mel e licores, são apenas duas das muitas realizações que o Programa da Feira Nacional de Doceria Tradicional vai integrar nesta edição. Conceição Pereira, a coordenadora local da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior de Tagos, abordou estes e outros aspectos da programação da feira. Temos, então, são 29 expositores, serão 30 stands, uma vez que as asurianas têm 30 stands, estão representados 11 distritos, mais o arquipélago dos Açores, temos 4 expositores pela primeira vez, e, portanto, são provenientes de territórios diferentes, nomeadamente a doceria conventual de Lisboa, e temos 8 doceiros, temos uma muito boa representação do nosso Conselho, que é o Conselho Anfitrial 8 Doceiros de Abrantes. Relativamente aos trabalhos escolares, temos os dois agrupamentos do Conselho, são 14 instituições de ensino, representam, então, 14 de ensino pré-escolar, 12 de primeiro ciclo, são cerca de 1.100 alunos, crianças envolvidas. Estas crianças, portanto, foi feito um trabalho de apresentação do Palhinhas, o Palhinhas foi às escolas, contou a história, e, portanto, as crianças já conhecem muito bem a figura do Palhinhas, e o trabalho deste ano são, então, os sacos, que normalmente nós pedíamos os santinhos, e que ainda era bom que continuássemos a pedir, os santinhos, as crianças trazem a figura do Palhinhas no saco dos santinhos, e vão estar expostas na feira doceria. São duas, então, duas atividades desportivas, é uma caminhada e um passeio do BTT, a caminhada é tal como o ano passado, realiza-se no sábado à noite, e o passeio do BTT no domingo de manhã, novamente, duas entidades, a feira doçaria, além desta importância e do envolvimento que tem com os agentes do território, com os parceiros do território, é, novamente, o Pola e o Branquinhos do Pedal, e, portanto, será junto destas entidades que serão feitas as inscrições, desculpe, Joana, desculpe, que não estão cá hoje connosco, porque, como sabem, temos uma prova a decorrer, um trail, que começou ontem à uma da manhã, que junta mais de 700 atletas, e que ambas as organizações estão envolvidas nesta nossa organização conjunta. Peço desculpa. Duvas oficinas de doçarias, para o decorrer, o programa estava nas cadeiras, portanto, é só verificar. Duvas oficinas de doçaria, que serão apresentadas pela Épedra e pela Escola Luís de Camões de Constância, e, portanto, vão trazer produtos tradicionais do nosso território. A animação, temos três espetáculos de animação infantil, a decorrer durante o fim de semana, no dia 27 e 28 de outubro, e espetáculos musicais, também temos muita música, muita animação, e, portanto, está aqui também, é sobretudo, de agentes do nosso território, é sobretudo uma animação, portanto, de pessoas que se ligadas à música e à animação aqui do território do Conselho de Abrantes. A animação aqui do Conselho de Abrantes. A animação aqui do Conselho de Abrantes. A animação aqui do Conselho de Abrantes.